Segue os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem Sem ser frustrados Minha esperança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Eu sei quem luta por mim 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 Amém. 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 Amém.